Fala galera, Rafael Forrestes, zootecnista, sócio diretor da Brasil Pieces e aqui vai ser o vídeo 2, tá? Eu gravei um vídeo no mesmo dia que eu lancei o vídeo 1 é... só que eu vou pular ele, vou colocar esse aqui antes, por quê? Eu ainda não lancei o outro, né, que seria o vídeo 2 e hoje a gente tá vendendo peixe, tá? Tá vindo um cliente aqui comprar o nosso peixe e vai ser mais interessante esse vídeo aqui fica ligado que vocês vão saber tudo sobre custos de produção de peixe vão saber tudo sobre como vender e o quanto que vai dar de lucratividade o nosso mostruáriozinho aqui o nosso mostruáriozinho, ele produz 750 quilos por mês mas eu tô fazendo 3 toneladas nele por ciclo então a gente tá produzindo aqui na nossa chácara hoje 6 mil quilos de peixe ano, tá bom? eu vou aproveitar esse dia pra vocês ficarem ligados em quanto dinheiro a gente vai fazer aqui em 200 metros quadrados, tá? a gente faz 3 mil quilos de peixe em 200 metros quadrados o que precisaria aí se fosse um tanquinho escavado, né? precisaria de 3 mil metros quadrados de tanque escavado então fica ligado, é 8 da manhã agora hoje é dia 12, se eu não me engano, 12 de fevereiro e vamos lá pra mais um vídeo sem vinheta, sem nada eu tô chegando aqui dentro da nossa indústria e eu vou falar um pouquinho sobre custos de produção vocês vão saber, vocês vão notar que uma coisa super importante pra você produtor é pensar na sua chácara, na sua fazenda, na sua produção rural como uma indústria é uma empresa cara, você precisa controlar tudo prejuízos, impostos, perdas, tá? é... custos de produção vocês vão notar que o custo de produção do seu peixe aqui a gente produz frutas nós produzimos gado, né? na verdade a gente arrendou enquanto a gente não tá comprando nosso gadinho eu tava querendo produzir ovelha e os peixes são essas quatro fontes de renda que a gente tá planejando aqui faz um ano que eu comprei esse terreno então não tinha nada era só pasto, pasto, pasto hoje já temos uma indústria aqui dentro que é o foco do nosso dinheiro grosso mesmo e aqui o que vocês vão notar que na produção de peixe o maior custo de produção é a ração por quê? você tem que pensar na sua... na sua empresa, né? na sua piscicultura, no caso que você tem uma fábrica de carne então é uma fábrica de carne, cara é... lembrando, né? só pra vocês saberem eu sou zootecnista é... com pós-graduação em gestão empresarial dono, né? é sócio da Brasil Peixes né? sócio majoritário sou sócio 50% da Vigor Peixes junto com a Anete minha sócia lá atrás e a gente cuida junto dessa... é... dessa estrutura toda tá? e agora a gente mora aqui na Chácara que é a... 40 mil metros quadrados que a gente comprou aqui estamos trabalhando nela pra se tornar bem lucrativa sem precisar da empresa porque o meu foco era me aposentar com 30 anos eu tô com 32 estamos quase lá e... vamos lá pro custo de produção do peixe ó... vocês vão notar que o maior custo de produção é a ração tá? aqui eu já deixei separadinho bonitinho o custo da ração pra vocês ó... aqui ó... eu tô falando da ração de 1 milímetro é a ração mais cara tá? custo 275 reais por saco tá? o saquinho de 25 quilos ok? é isso aqui é o que eu paguei na época que eu comprei e uma coisa super super importante galera compre pro ciclo todo não fique comprando saquinho perdido não compre em loja vocês vão ver que eu vendo ração aqui meu mas eu vendo ração só pra quem é sitiante quem tem sítio quem tem uma chacarazinha lá que produz pra consumo próprio pra hobby cara se você tá pensando em produzir peixe comprando a ração em loja você tá lascado seu custo de produção vai explodir tá? ah e lembrando pra vocês que esse é o nosso canal chacaralucrativo um canal bem mais informal tá? então aqui de de fim de semana eu trabalho assim ó é shortão chinelo beleza? então por isso que os nossos vídeos vão ter pouca edição porque o meu foco é lançar 2 a 4 vídeos por mês né? então pouquíssima edição sem vinheta sem nada e meu falei bosta aqui aí vai com as cagadas que eu falar mesmo aí a gente vai se ajeitando aí durante o vídeo beleza ó só que o que é importante você gastar muito na ração de um milímetro beleza só que é a fase mais importante igual o bebezinho meu se você não dá uma nutrição boa pro seu bebê o que que acontece ele vai virar ele vai ter uma vida mais complicada e a saúde dele toda a estrutura toda a base muscular estrutural óssea do seu peixe é quando ele tá comendo essa ração mais cara ó a 1.7 205 reais a 2.3 138 reais aí você vai notar que vai baixando mas vai baixando a qualidade da ração né? quer dizer a 2.3 aqui 138 reais tá vendo? ó a 1 milímetro 45% de proteína aí vai baixando ó 40 40 40% ó 4 a 5 já é 32% eu não trabalho com menos de 32% aqui na minha produção de 6 a 7 32% aí o meu custo de produção gente ficou assim ó pra esses 3 mil quilos que eu tô fazendo eu gastei 15.141 reais de ração eu já planejei energia até o final do ciclo tá? eu ainda não cheguei lá o que que acontece? nos primeiros meses eu tenho um programa de economia de energia então eu não dê eu tenho um a gente aqui na fábrica nós fabricamos painéis de automação tá? então eu tenho painéis de automação pra quê? pra gastar menos energia então eu automatizo meus motores então por exemplo meus motores de recirculação aqui é um sistema de recirculação tá gente? então a gente fica filtrando a água e usa pouquíssima água na produção e o que eu descarto e preciso repor de água eu irrigo a minha produção de frutas tá? frutas agora a gente tá com tomate e tem bastante coisa lá aí ó aí eu vou gastar 2.366 reais de energia né? eu tô pagando aqui ó até fiz a avaliação aqui do nosso bom dia gente tudo bem? joia eu já vou lá atender vocês dois segundinhos é 0.67 kilowatts hora mas eu ainda vou baixar mais de 10 a 20% disso aí porque eu eu vou pegar um desconto especial aqui que só a nossa empresa consegue até se você precisar a gente tem descontos além do desconto de produtor rural a gente tem outros descontos que a nossa indústria aqui consegue pegar aí pra você mão de obra a gente não gasta nada né? o que eu faço? eu que cuido da nossa produção né? de fim de semana ó os alevinos eu coloquei 255 reais tá? mas na verdade esses alevinos aqui eu gastei 40 reais tá? por quê? porque eu pego micro alevino da nossa fazenda da nossa unidade de Goiás então eles vêm com 3 dias de eclodidos né? basicamente é medicamento que a gente usou né? pra quando chegou o peixinho o sal que a gente usou kit de análise de água o Redox né? que é o nosso produto pra remover amônio e nitrito da água açúcar gasolina do gerador que depois que eu gravei o vídeo 1 acabou a energia cara a gente ficou aqui quase das 3 da manhã às 9 da manhã sem energia vai ser uma paulada aí de gasolina é depreciação né? eu tô colocando que a minha estrutura tá depreciando embalagem essa embalagem eu comprei embalagem meu eu tenho 5 mil embalagens aqui mas eu joguei aqui no curso de produção então eu vou gastar 19.209 reais pra produzir essas 3 toneladas então eu vou gastar 19 pau 19 mil reais pra produzir 3 toneladas de peixe com tudo até depreciação e ninguém põe isso quando a gente fala aqui na Brasil Pizza nossa empresa é muito séria então o que que acontece a gente põe tudo no seu curso de produção porque a gente pega muita reforma que os caras prometem em um mundo e putz cara você não produz nada ou o cara te vende o jeito mais barato pra sua estrutura ficar mais barata possível e o que que acontece o seu curso de produção explode porque eu já peguei projeto só pra vocês terem noção projeto que o técnico vendeu dois motores de 11 cavalos 11 cavalos pra tocar a produção dele acho que era uma produção de 10 toneladas se eu não me engano foi mês passado cara a gente com 2 cavalos conseguia tocar a mesma produção só que gastava mais em equipamento aí o cara gasta uma paulada de energia e boa né ó eu vou lá mas só pra você só pra gente finalizar o raciocínio se eu vender as minhas 3 toneladas a 8 reais pro frigorífico eu vou ganhar 4 pau e 700 líquido lucro líquido no atacado a 10 reais que é restaurante 10 mil reais de lucro líquido pro cliente final a 15 pau 25 mil reais de lucro líquido que é isso aqui que eu tô focando cliente final meu cliente tá lá beleza se eu for vender a 45 reais pro cliente final o filé que tá barato 25 mil de lucro líquido se eu for vender a costelinha a 18 reais 37 mil de lucro líquido e se eu vender o peitinho 2 mil de lucro líquido tá então eu faço quase 26 mil vamos arredondar 26 mil reais de lucro líquido tá em 200 metros quadrados isso a cada 6, 7 meses então igual esse meu cliente que chegou aqui eu tô vendendo a 15 pau o quilo do peixe e eu vendo ele de qualquer tamanho a Reana vai gravar pra mim aqui a gente tá com medo do peixinho não acho que é a água que tá meio fria eu falei grande mas tá grande tá grande tem umas grandonas aqui nossa tem grande mesmo mas ela fica um pratão de grande é só pra mostrar pessoal o importante é vocês tirarem a tara pra pesar só peixe entendeu levanta aí tem muitas aí dentro cara eu acho que eu separei umas 25 não eu tô dizendo dentro dos tanques tem mais ou menos 3 mil quilos tem umas 4 mil misericórdia misericórdia nossa mas é tão grande então quantos quilos eles querem 5 eu vou falar 5 quilos mas se quiser mais não pode dar e ter não pode dar e ter é que eu não dei ração pra elas hoje ainda é bom que eu não pego ó pessoal a Ana tá embalando o peixinho e a gente tá aproveitando e já fazendo a biometria né aqui vocês viram o tamanho dos peixes ó o tamanho que os peixes estão aí a gente embalou 6 quilos e vai tentar pegar um pouquinho mais mas como a gente já mexeu neles ontem eles estão meio desconfiados já ó gente aqui a gente fazendo o saco duplo e vamos colocar o oxigênio aqui pro cliente levar o peixinho dele pra casa ó pessoal os clientes dos peixes já estão indo embora 33 peixes né a gente fez a vendinha aqui ó só pra vocês verem a gente vendeu 12 quilos meio saco de ração né aí a gente vendeu a 100 reais 72 reais a tilápia de engorda eu dei um descontinho no quilo né geralmente a gente vende a 15 reais o quilo eu vendi a 12 que ele pagou no dinheiro sem nota fiscal sem nada então uma vendinha de 172 reais aqui no sábado e meu é isso aí então ó agora que a gente já fez essa venda aí deixa eu organizar as coisas aqui pra vocês ó então o que eu falo pra vocês geralmente eu falo assim meu não segura peixe no tanque a gente sempre coloca 10 15% a mais de peixe e meu o cliente vem aqui ah meu Rafael quero alevino pumba eu vendo alevino Rafael quero juvenil eu vendo juvenil Rafael igual eles ah quero peixe gordo 15 reais aí eu falo não ó eu não tenho peixe gordo eu tenho peixinho aqui de 300 350 gramas serve? porra serve meu eu peso no quilo e vendo entendeu? então a gente faz essa estratégia aí por quê? você o agronegócio a lucratividade é muito grande né vocês se vocês já fazem alguma coisa na sua chácara vocês sabem que a gente trabalha com margem bruta de lucratividade grande então assim ah meu a margem é grande só que o risco é enorme também por quê? ah igual nossos peixes pegou uma doença pegou acabou a energia deu alguma cagada você perde a produção e se você não consegue vender o seu custo ele se mantém né porque você não pode matar o peixe e enterrar né não é igual os meus motores né que os meus motores tem motor aqui que eu tenho há dois anos no estoque né que a gente comprou achou que ia sair bem e não saiu bem entendeu? o peixe você não consegue deixar ele dois anos lá comendo sem vender ele então só pra explicar pra vocês então ó se eu tenho 19 mil reais de custo eu venho aqui ó dividido 19 mil dividido por 3 mil quilos aí ó 6,40 meu custo de produção total certo? então ó com 6,40 contando a depreciação né eu tô vendendo o peixinho aqui a 15 quilos quer ver ó é que na verdade é só fazer isso aqui na verdade né 6,40 que vai dar esse aqui aí aqui ó deixa eu pegar a margem de lucro só pra vocês verem ó se eu pego aqui vendendo pro frigorífico venda pro frigorífico é a pior venda que vocês podem fazer ó você vai ganhar 1,60 né aí se você pega aqui vender pro restaurante você já ganha o dobro ó sua lucratividade líquida duplica se você vender pro cliente final igual eu fiz agora ó você ganha praticamente 7 vezes mais do que vender pro frigorífico então às vezes o que eu falo pros meus clientes às vezes vale a pena em vez de você produzir 7 toneladas mês você produzir 1 tonelada mês e vender pro cliente final entendeu é é imagina que funciona o mercado é vender inteligente né mesma coisa aqui na nossa indústria né na nossa indústria tem tem concorrente nosso que vende coisa muito mais barata só que aí você compra o cara não te dá uma garantia você compra ele não te dá um suporte não chega você não consegue falar com o cara isso quando você compra barato chega uma pedra embalada então assim não existe bom rápido e barato entendeu então venda inteligente é isso aí vocês viram lá a gente consegue fazer mais de 25 mil reais líquido com um mostruário desse aqui meia boca cara aqui eu não gasto 10 minutos pra cuidar dos peixes né pra vocês terem noção cara meu cachorro tá atacado hoje comendo a ração do peixe não pode ó agora a Ana tá atendendo mais clientes lá né então esse nosso mostruáriozinho não dá trabalho nenhum meu agora que os peixes estão gordos aí sim eles dão mais trabalho por quê a gente tem que limpar dia sim dia não o filtro né mas eu já cheguei a ficar dois meses sem limpar o filtro então é mais ou menos isso galera inteligente tá não existe mágica né ô Rafael vou ficar milionário sem trabalhar cara isso aí não existe ó a gente trabalha de domingo a domingo meu domingo a domingo trabalhando aqui na nossa indústria trabalhando aqui na nossa chácara e velho é isso aí então você que tá pensando em fazer a propagandinha final né que a gente não vive do youtube tá eu faço esse conteúdo de qualidade pra vocês né é pra vocês conhecerem a nossa indústria conhecer a nossa chácara fazer a nossa propagandinha então ó sou Rafael Foreste deixa o seu like segue a gente aí nas mídias sociais Brasil Peaces eu vou deixar aqui em algum lugar Brasil Peaces é nas mídias sociais né facebook instagram tiktok tá meio abandonado né no youtube aqui tem muito conteúdo de qualidade né nós somos os maiores projetistas do Brasil a empresa com mais projetos no Brasil e a única empresa de projetos que fabrica e importa marca própria tá bom com projetos no Brasil fora dele tá hoje nós temos mais de vários projetos aí na Angola Paraguai Bolívia Suriname a gente tem Suriname não lembro cara é muito projeto eu já nem conto mais quando você para de contar é que o negócio já está muito grande tá bom conte com a gente para equipamentos peixe filé daqui a pouquinho na semana santa aqui de 2022 e ração e tudo mais alevino e o caramba valeu gente até mais e o que E aí